Na linha azul continua o dólar, tá? Na linha laranja é o nosso índice de ações, o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E o que a gente consegue perceber com esse índice Bovespa? Mais ou menos 50% do dinheiro investido na nossa bolsa de valores aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Por causa disso a gente consegue ver uma clara correlação negativa entre ações e dólar. O que isso quer dizer? Quando as ações sobem o dólar cai, quando as ações caem o dólar sobe. Pode ver em toda a história, desde 99 é assim que acontece. Por que 99? Porque em 99 o câmbio se tornou flutuante, ele começou a flutuar conforme a entrada, conforme o fluxo, a entrada e saída de dólares no nosso país. Dólar subiu, ações caíram. Ações subiram, dólar caiu. Vamos ver nos próximos momentos da história? Vamos pegar aqui, ações subiram, dólar caiu. Se a gente chega aqui, a gente consegue ver uma clara correlação melhor. Dólar para baixo, ações para cima. Ações para baixo, dólar para cima. Dólar para baixo, ações para cima. Consegue perceber? Queram já. E aí Dólar para baixo, ações para baixo, ações para baixo.